Um monte de curiosidade que é Barra Bonita A menina bonita que cê catou cê lembra, né? Garota Abre os braços, é? Vamos lá, Titanic Todo mundo abriu meu braço Todo mundo não canta Titanic na ponte de Barra Bonita Olha que coisa linda Pô, cidade maravilhosa é isso aqui, né? Rio de Janeiro é bosta, né, mano? Demais essa cidade Quero voltar aqui mais vezes Por quê? Eu quero bichar Olha os carros batando Os primeiros momentos de 2011